No Gente Carioca, e vem você também assistir esse programa incrível com a Cida que tá brilhando há anos no Gente Carioca, beija. É isso aí, estamos no ritmo de Copa do Mundo, já abrindo com a nossa homenagem de João Roberto Kelly. A música já tá começando a estourar nas paradas, e Neymar tá bom. Como diz João Roberto Kelly, vamos a Neymar, né, vamos animar essa gente a Neymar. Tem que pegar esse verbo, vai pegar, a Neymar, ele já está bom. Ele vai fazer uns 7 gols, vai fazer 12 gols, se Deus quiser. Pois é, já começando o programa, Gente Carioca, não se esqueçam. Sextas-feiras, meia-noite, TVC, TV comunitária, comunitária, canal 6, exatamente. Sexta pra sábado, saiu pra festa, vê a gente. Chegou da festa, vê a gente também. E Cida Moraes, lá do centro da cidade, ha, ha, scratch day, o que é isso? Pois é, é a criança com a tecnologia, a união. Cida Moraes, mostra pra gente. Estamos aqui no território inventivo, onde está acontecendo um evento chamado Scratch, onde liga a criança a tecnologia digital. Estamos aqui com a Daiane, que é a produtora cultural. É uma incentivadora, que eu acho que é maravilhosa, a cultura brasileira, a cultura carioca. E mostrando pra gente um trabalho que ela está fazendo, que é lindíssimo, onde ela conecta as crianças na tecnologia digital. É isso aí? Sim, vocês estão cobrindo um evento chamado Scratch Day, que é uma celebração anual de uma programação de tecnologia, programação pra criança, que a gente aderiu aqui no Front como uma programação importante. Todo ano a gente faz. A gente convida escolas do entorno e escolas parceiras pra estar trazendo seus alunos, os seus projetos em programação e tecnologia, pra experimentar um dia aqui com a gente, que ao longo do ano a gente vai desdobrando nas atividades diárias das escolas com as professoras e com os alunos. Quantas crianças passaram por aqui hoje? Em média umas 300 crianças. Por conta da greve, a gente teve uma baixa na adesão. E aí eram 11 escolas envolvidas e apenas 3 conseguiram participar. Mas eu acho que o sucesso do teu projeto é tão bacana, tão gratificante, né? Você vê essas crianças com os olhos brilhando, que aliás essas crianças são o futuro do país, né? Sim, são o futuro do país. E a gente acredita que a partir da tecnologia inserida na educação como um norteador, é o que é. Os meninos são tecnológicos. Todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à internet, ao Facebook. E se a gente não pega esse gancho pra trazer pra educação, a gente acaba perdendo um bom caminho pra trocar experiência e aprendizado com os alunos. Hoje tá acontecendo aqui o Scratch Day, que é um encontro sobre tecnologias digitais, tá bom? Em que diversas crianças de diferentes escolas do Rio de Janeiro vieram pra aqui, pra esse espaço, que é o Front Media Lab, tá? E aqui a gente trabalhou uma simulação de bactérias e fungos no ambiente digital. Então elas colocam a mão aqui, eu posso te mostrar se você quiser. Eu quero, eu quero. Ih, vou botar minha mão? Pode colocar sua mão. E aí quando você... as duas. E aí ali vai simular no teto as bactérias crescendo. Pode tirar. Olha! As redondinhas são as bactérias e os fungos são mais irregulares, tá? E aqui ela só a mão crescendo bactérias e fungos digitais. Gente, que coisa interessante! É feito com uma programação com make-make. Esse make-make é tipo uma manete, tá? E ela se conecta com um programa chamado Scratch, que faz a programação em blocos, utilizado pra educação de crianças, tá? E por baixo tem fitas de LED, tá? E a condução elétrica é feita com esse papel alumínio, tá? Então quando você coloca a sua mão, você fecha um circuito. Como se você estivesse ligando e apagando a luz, tá bom? Só isso, com o seu corpo. O seu corpo é a tomada. Meu Deus, o nosso corpo é uma tomada. Vamos desligar de vez em quando o corpo de muita gente por aí, né? Vamos! Bem todos! Acho que todo mundo tem um certo medo de mexer com coisas que a gente não conhece, né? O medo do desconhecido, né? Mas a gente quebra esse paradigma do medo aí e transforma ele em ação, em desenvolvimento, em transformação social mesmo, tá? Obrigada e a gente vai continuar explorando aqui o Centro de Incentivo, que é muito importante. Com certeza, é democratizar a ciência e as tecnologias no Brasil. Vamos que vamos, 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 vamos continuar. DJ Digital aqui, ó. Vamos lá. O que que tá acontecendo hoje aqui nesse espaço? A gente tá fazendo atividades, a gente tá brincando pelo prédio. Tá, mas brincando, mas aqui, por exemplo, o que que tem? Teatro, é aqui, DJ, é, arte, várias coisas. Vamos explicar pro pessoal que tá assistindo a gente, o que que hoje tá acontecendo aqui, ó? É, muito louco, é, várias coisas que, várias coisas pra fazer, muita coisa mesmo. É, também, é, muito divertido e bom pra caramba. Ah, e você brinca ali de ser DJ, é isso? É, bom. Ou você tá aprendendo a ser DJ? Não, a gente brinca e vai desenvolvendo, aprendendo a brincar DJ e essas coisas. Ah, professor, ó, tudo bom? Tudo ótimo. Como é seu nome? Dominique. Dominique, Nick, Nick, tudo bom? Me conta que esse incentivo hoje pra essas crianças brincarem de DJ, como é que funciona isso? Então, a gente tá apresentando tecnologia pras crianças agora, né? Então, é, com a criatividade que eles têm, eles acabam desenvolvendo mais coisas que a gente hoje estuda. Então, a gente trabalha através da aprendizagem criativa com as crianças e impulsionando as crianças pra que utilizem os equipamentos eletrônicos tecnológicos. Não somente pra, por exemplo, um telefone, não somente pra falar ou ficar jogando, mas sim pra diversas coisas. Gravar, fazer vídeo, tirar fotos. E a gente vai incentivando. Hoje aqui eles estão brincando de ser DJs. A gente tem uma bateria também ali feita de latinha. Ah, vamos ver, vamos mostrar. Aí aqui tem uma bateria feita de latinha, que com o Make Make, com a programação Scratch, a gente, já vamos colocar, a gente consegue fazer o intercâmbio com o computador. E as crianças simplesmente com a mão, como o nosso corpo conduz energia, eles se aterram com esse cabo. E eu sempre induzo pra que as crianças toquem uma na outra e elas começam... Dá pra fazer isso agora? Dá, dá pra fazer sim, vamos fazer. O professor Dominique vai mostrar como é que o nosso corpo, que é condutor de energia, produz um barulho. Como é que funciona isso? Ó, ele tá com a energia, ele tá com a energia toda. Aí, se ele encostar nele e ele encostar ali, aí sim vai dar, é, é, vai dar tecnologia pra ali, entendeu? É isso. Vamos ver, ó. Que máximo, que barato e você, o que é que tá achando disso? Maneiro, maneiro, maneiro. Tá gostando? Sim. Mas esse cedinho tá muito devagar, né? Toca mais com mais vontade. Tá. É porque o João para. Gente, professor, que massa. É, isso é muito bom. Isso a gente induz as crianças a trabalharem com tecnologia e materiais recicláveis. Cada um aqui, ó, tem uma maneira de tocar essa bateria e a sua energia. Então vamos ver o som que esse... Como é seu nome? Lucas. Vamos lá, Lucas. O coleguinha tem que estar colado no coleguinha pra poder emitir som. Gente! Porque se ele segurar o cabo, a gente pode inventar N maneiras. A gente pode colocar pulseira, a gente pode colocar cordão, pra que o corpo dele conduza energia. Mas aí, como é um cabo, pra que ele utilize as duas mãos pra tocar, a gente sempre pede um coleguinha pra segurar o cabo e encostar nele. Aí conduz a energia pra ele e ele consegue ativar os botões. Vamos ver o som que você faz. Vamos lá, Lucas. Você é muito nervoso. Gente, ó. Vamos outro, vamos outro. Eu quero bombar essa bateria. Senta aí, Loro. Vamos lá, Loro. Como é seu nome? Pablo. Pablo. Idade? Dez. Então tá. Vamos lá. Tô segurando aqui. Se eu encostar na mão dele, a energia vai passar pra ele. Se ele tirar a mão, não vai passar a energia. Ah, entendi. Então vamos lá. Se eu tocar aqui, vai sair, ó. Vai sair barulho? Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver, ó. Alguém segura aqui o microfone pra mim. Ele tá segurando o microfone e ele tá passando energia pra ele e ele pra ele e pra você. Ui, ó. Entenderam isso. Entenderam isso. O professor Dominique falou que ele passa pra ele, ele passa pra ele e eu passo pra ele. Eu passo pra você? Eu passo pra você? Não. Ah, tá vendo? Eu tenho que puxar a atenção. Você vai tocar ali e a energia vai pra ele. Então tá. Vamos lá. Vamos lá. Ai! Ui, que barato. Vou entrar numa banda de rock, galera. Uh! Gente carioca invadindo a sua casa com essas crianças que é o futuro do Brasil. Fica com a gente. Não troca de canal, não. Canal 6 da NET. De sexta pra sábado, meia-noite, ó. Gente carioca! Não troca de canal, não troca de canal, não troca de canal.